E aí? Medicina chinesa, você rodou o vídeo no começo do programa e tal. Uma mulher contando a história que aconteceu com ela. Aí você fala assim, cara, foi o que aconteceu comigo. Eu tomava um remédio pra ansiedade, desenvolvi pânico. Depois comecei a tomar outro pra estresse. Um melhora um lado, vai pior o outro. Aí hoje eu faço tratamento com acupuntura e microfisioterapia há apenas três meses. Os resultados obtidos nesse intervalo superam todos os tratamentos que já fiz. Inclusive psiquiátrico, de obesidade e alergia. A minha mãe é evangélica e fala que tudo isso é coisa do capeta. Ela dá uma risadinha e tal. Mas toda a boadade, todo o dom perfeito vem do alto. Então não tenha medo de receber com ação de graças. Esse benefício, entendeu? Aí o preconceito é muito grande. Aí tem agulhinha envolvida. O pessoal já diz, ah, olha a agulha, voodoo. Voodoo, é. Que ignorância, cara. Hoje em dia tem acupunturistas que nem põe agulha. Eles dão aqueles raios lasers em você, né? Aham. Fazem com laser. Eu prefiro a velha e santificada agulha. É o ocidente se metendo. É, eu prefiro a agulha. Chego no acupunturista, ele já tasca aquela aqui no meio da minha testa e eu desmaio. É uma maravilha. Ô soninho, bom. Sai renovado dali. VNVTV. O canal é você. VNVTV. 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 Legenda por Sônia Ruberti